Sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, dá uma olhada nisso aqui galera. Estação Espacial faz manobra para evitar colisão com restos de foguete. Escombros passaram a 1.39 km da estação segundo a NASA e a órbita da ISS foi elevada como medida de precaução. Agora se liga na pilantragem dos caras, meus amigos. A Estação Espacial Internacional teve que fazer uma manobra nesta terça-feira dia 22 para evitar uma colisão com restos de um antigo foguete japonês. A terceira manobra desse tipo em 2020 informou a NASA que pediu mais recursos para monitorar o número crescente de objetos na órbita da Terra. Galera, pelo amor de Deus. E daí globistas aí, os globalóides perguntam, mas por que a NASA iria mentir para nós? Tudo, qualquer coisa, eles inventam uma mentira para pedir mais dinheiro. E da onde que sai esse dinheiro? Sai do bolso do contribuinte. Não sei se vocês sabem, o Brasil também entrega dinheiro para a NASA. A NASA é a signatária do suposto espaço. Então o Brasil também, o nosso dinheiro está indo lá para eles. Olha quanto que a NASA ganha por ano aqui. Orçamento anual da NASA, tá? Orçamento anual 20.7 bilhões por ano. É mais de 20 bilhões por ano. Isso daí dá mais de 1 bilhão por mês. Tem noção do que é 1 bilhão de dólares, meu amigo? Né? Quando o cara é pilantra, ele engana até a mãe dele. Então acho que a NASA não vai te enganar por toda essa fortuna aqui, ô globalóide. Então acho que a NASA não ia te enganar. Ela mandou esse orçamento aí. Então acho que algum dia ela vai falar a verdade para ti. Tá de brincadeira, velho. Né? 20 bilhões por ano, cara. Nossa, né? Os escombros teriam passado a 1.39 quilômetros da estação segundo a NASA. E a órbita da ISS foi elevada como medida de precaução. Uma cápsula de carga russa, Progress, atracada a ISS, impulsionou a estação para cima, acionando seus propulsores durante 2 minutos e meio. Em uma operação monitorada pelas salas de controle russa e americana, né? Segundo o astrônomo Jonathan McDowell, o objeto no caminho da ISS era o resto de um foguete japonês lançado em 2018 e que se desintegrou em 77 partes em fevereiro de 2019. Olha, os caras contaram... O foguete explodiu? Os caras conseguiram contar até os pedacinhos do foguete. Tá de brincadeira, meu amigo? Né? Os tripulantes da estação, dois russos e um americano, tiveram que permanecer temporariamente na parte russa da ISS para poderem realizar uma evacuação urgente da cápsula Soyuz, se fosse necessário, né? Então, peraí, peraí. Tem imagens aí, né, que a gente sabe que são forjadas da ISS, né, ao vivo. A gente não vê sujeira nenhuma no suposto espaço, mas não tem satélite, nunca filmaram um satélite, um lixo espacial. Olha como é que eles falam que é o lixo espacial ao redor do teu globinho imaginário aí, ô, Globaloid. Olha, parece o Tietê em dia de enchente, velho. Tá de brincadeira, olha quanta sujeira, né? Tu vê esses brilhos à noite? Tu vê alguma coisa à noite, assim, brilhando no céu? Ah, tu tá... E daí é o seguinte, né? Ah, a suposta gravidade do globinho. Segura os oceanos aqui de cabeça pra baixo, tu também aqui de cabeça pra baixo, mas não puxa esse lixo todo aí. Ah, e daí não puxa o lixo todo. Não puxa ISS, não puxa satélite, não puxa nada. Pros oceanos, né, tetralhões de toneladas funciona. Nem por isso aqui que é bem mais leve, não, né? Não. Ah, meu amigo. A ISS se desloca a 27.500 km por hora. Velocidade em que mesmo um pequeno objeto pode danificar gravemente ou até mesmo destruir um painel solar ou outro componente da estação. Assim, ó, a ficção científica aceita tudo. Tu acha mesmo que existe pessoas dentro de uma bugiganga a 27.000 km por hora? Tipo, 10 vezes mais rápido que um tiro de fuzil a R-15 ou o FAL-762, um para-FAL, um fuzil FAP aí. Tu acha mesmo? Tu acha mesmo? Imagina a tua ali na ponta da bala ali, ó, saindo, ó, 1.300 por hora. Daí tu multiplica isso mais de 10 vezes. Tu acha que vai ter pessoas nessa velocidade lá no céu, né? Ah, meu amigo. Nossa, né? É brincadeira, cara, né? É brincadeira, velho, né? E daí, ó, o golpe aqui, ó. O administrador pediu mais 15 milhões de dólares ao congresso para que o escritório do comércio espacial... É bem isso aqui mesmo, né? Escritório do comércio espacial. Aqui eles acertaram, ó. Comércio espacial, velho. É só dinheiro. Só dinheiro. Um serviço civil. Cuide da vigilância dos objetos espaciais e coordene as advertências às operadoras de satélites privados em caso de risco de colisão. Primeiro que não tem satélite privado, tá? É tudo pendurado em balão ou comunicação. É tudo feito por cabo submarino. É só pesquisar. Até o momento, uma unidade militar é responsável pela vigilância espacial. Mas peraí, vamos supor que isso aqui seja verdade. Suponhamos, tá? Os caras não conseguiram identificar um objetinho ali que tava passando a ISS. E por que que eles querem mais dinheiro? Se os caras tão conseguindo. São militares, velho. Né? Por que que... Se eles tão fazendo o trabalho deles, por que que eles precisam de mais dinheiro, velho? Até agora deu certo, né? Entre aspas. Até agora deu certo no mundo Star Trek, né? Até agora deu certo, né? Eles conseguem identificar tudo, né? Ah, meus amigos. Olha, em pleno século XXI, acreditar na NASA é de cair os buteados do bolso. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, né? Se tu acredita nisso aqui ainda, meu amigo, eu acho que isso aqui tá 27 mil quilômetros por hora com gente ali dentro. Olha, cuidado aí, hein? Cuidado, porque até uma pessoa muito inocente deve ter gente te enganando aí, hein? Olha o caso do Whindersson Nunes aí. Beleza, Globaloid? Pega o Whindersson Nunes como exemplo, porque se tu acredita nisso aí, qualquer um te engana, ou qualquer uma te engana aí, viu? Pelo amor de Deus. Tá bom, meus amigos? A gente vai ficando por aqui, né? Encontrei um pouco. E da NASA não tem preço, velho. E da NASA não tem preço, né? É complicado. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Temos juntos até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? A-S-A A-S-A 1 2 3 Let's go!